Um abraço minha gente, estamos começando mais uma edição do programa na Arena Compança, direto aqui da Arena Offbeat. Nosso convidado de hoje, professor Adilson, como eu gosto de chamar, Adilson Deus de Edith, do palestra, do projeto Palestra Estrelas. É um projeto que trabalha a divisão de base em todas as categorias e nós vamos bater um papo, vamos detalhar aqui sobre esse trabalho do Palestra Estrelas. Adilson, prazer tê-lo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite. Ô Pança, boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar participando do seu programa de novo. Não é que você me convidou, nem pensei, né? Falei assim, vamos lá bater um papo com o Pança, parceiro de longa data e vamos aí. Vamos ver o que a gente pode estar fazendo hoje aqui. Adilson, antes de detalharmos o seu trabalho em si, vamos falar um pouquinho do Palestra Estrelas. Como é que começou esse projeto do Palestra? Ô Pança, o Palestra começou, vamos dizer assim, por um acaso. Eu já comentei isso com você uma vez, que na época eu tinha um amigo em comum, acho que era amigo seu também, que era o Zito Caveirinha. E ele era doido que a gente montava um projeto lá no Estrela d'Alva, que ele era doido pra montar uma escolinha de futebol lá no Estrela d'Alva, porque o campo ficava parado, então ele me fazia o convite. Só que na época eu era solteiro, depois eu casei e fui morar no Santo Antônio. Daí eu não via ele mais. Até então você morava no Bom Jesus? Isso. Aí eu não via ele mais. Não via ele mais. Aí um certo dia, eu tinha acabado de chegar do serviço, estou bem em casa descansando, quando eu fui batendo na porta, quando eu fui lá de fora, era Zito Caveirinha. Aí ele pegou e falou comigo assim, até que enfim eu te achei. Eu falei assim, porra, Zito. Aí ele falou assim, não, você lembra aquela conversa que nós tivemos, de você me ajudar a montar uma escolinha de futebol e tal, ensinar os meninos, tirar os meninos da roupa, assim, cara, sim eu lembro, mas agora eu moro aqui, e é difícil, é longe, né, Cantinho do Céu, Bom Jesus e tal. Não, mas a gente dá um jeito. Tá, beleza. Então tá bom, vamos tentar, vamos tentar começar. Aí ele falou assim, então sábado, você leva os meninos, conversa com os meninos aqui, você leva. Aí eu tenho um meu filho, ele era novo na época, chamou os coleguinhas dele e tal, um tamo na bicicleta e saía na faixa, eu com mais uns 10, 15 meninos de bicicleta, e subia o motocarecão pra treinar com ele. Aí a gente treinou, começou o treino num sábado. Na outra semana que ia ter o segundo treino, ele faleceu. E eu não tava nem sabendo, aí nós subimos todo, lá pro Bom Jesus, aí choveu demais, choveu muito. Aí nós chegamos lá em cima, o cara falou assim, olha, você vai dar treino? Ah, o Zito morreu. Minto, eu passei na cadeira pra pegar o material. Aí a mãe, a mulher dele, falou assim, ah, o Zito faleceu. Nossa. E foi uma ducha de água fria. Uma ducha de água fria, porque eu falei assim, e agora? Porque os meninos já subiu, eu tenho que levar o material. Aí ela falou assim, olha, pode levar o material. Aí a manhã que chegou lá em cima, no campo, os meninos estavam lá esperando que eu levasse os coletes, as boas ficavam tudo na casa dele. Aí o Chico Pesvinho falou assim, gente, infelizmente, não vai dar pra nós continuar com o projeto da Escolinha Conzita aqui, porque ele faleceu. E eu não tinha condições de manter sozinho. E eu também nunca tinha mexido com futebol. Eu cheguei a mexer com adulto. Porque a gente tinha um time chamado Dom Viçoso, lá no Bom Jesus. Me lembro do Dom Viçoso. É, o Dom Viçoso. Primeiro e segundo quadro. Aí eu nunca tinha mexido com criança. E eu fiquei com medo. Falei assim, nossa senhora. Aí eu conversei com esse. Falei assim, ah, vambora. Vambora. O senhor faleceu. É até sacanagem também. A gente dá treino, né? Aí eu juntei os meninos e a gente tava saindo. Aí naquela que eu tava saindo, a gente vinha Igor, ou o Marcílio. E vinha entrando lá do outro lado, no fundo do campo, na faixa de uns cinco meninos. Aí eu tava saindo assim. Aí eu falei, ô, vem cá. Eu falei assim, você tá treinando aqui, você tá treinando os menininhos aqui, mas só que eu não vou treinar mais não, porque o físico do caveirinho faleceu. Aí eu não tenho condições de manter isso sozinho. E aí eu virei as costas assim, daí saindo, ele me chamou. Não, quem sabe nós podemos trabalhar junto? Quem sabe? Você traz os meninos, eu tenho os meninos aqui, não é junta. Eu te ajudo, você me ajuda. Foi desse jeito que ele falou. Aí, então, vamos tentar. Vamos tentar. Aí eu falei assim, eu não sei muita coisa não, eu vou procurar estudar, ver, pesquisar, que aí eu trago pros meninos. Aí a gente começou. Foi começando, aí começava dando treino de sábado, só sábado, só sábado, só sábado. Aí eu achei e falei assim, ô, ô, o Marcílio, nós podemos aumentar a carga de treinos, vamos dar treinos, terça e quinta. Eu posso dar treino de sábado. Aí eu comecei. Toda terça e quinta. E onde começou? Onde que apareceu a família, bota amizade nisso? A família da vovó Bebel? Então, a família da Isabel foi até um acaso, assim, aconteceu. Porque a gente tinha uns projetos, a gente jogava competição, a primeira competição foi no, quando eu joguei a primeira competição, foi no campo do Atlético, o Andy dele se tinha derrubado, a base. E foi o primeiro jogo que eu tive com base e foi contra o time do Véu. Foi contra o time do Véu. Eu tenho até umas fotos disso guardadas lá em casa. Aí o filho de Marlin, o João Pedro, treinava lá, com o Ingo. Assim que começou a organizar, ele começou a treinar com a gente. Aí a primeira pessoa da bota amizade nisso que apareceu foi a Marlin. Ela foi a primeira. Mas a primeira mulher do projeto foi a Roseli. A Roseli. Entendeu? Porque o menino dela já treinava o que era o Leitinho. Entendeu? Aí veio a Marlin. Aí nós estávamos visitando o campeonato de São Miguel. Não, de aqui em Vissódo, mas tinha quando o time de São Miguel na Rua Nova. E era o segundo campeonato meu. Eu de frente com um time de adolescente. Aí o meu time dos caras de São Miguel estava com nove jogadores. E nós com o time completo nós perdemos pra eles. Aí eu estava passando assim no lado de fora da Rua Nova ali no Rodezinho que sempre sobe pra passar, atravessar o pasto. Aí a Dona Isabel estava sentada naqueles troncos que ficavam ali. Aí a Marlin chegou e falou assim ó, 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 Adilson. Aquela moça ali ela não falou o nome que eu nem sabia que era a mãe dela. Pediu pra você rezar. Pediu os meninos pra rezar. Pediu pra rezar. Aí eu fui e cheguei e falei com os meninos assim aquela moça ali pediu pra vocês rezar. Aí a gente começou. aí depois disso veio a Mônica e a Mônica que ajuda a gente até hoje. Aí a gente foi fazendo amizade aí em certo tempo a gente precisou de mudar de local de guardar o material. A gente foi conversou com a Isabel aí a Isabel foi e já começou a fazer parte entrar ajudar. Foi assim tipo assim foi uns encontros casuais e fez aconteceu naturalmente. Exatamente foi acontecendo naturalmente e aconteceu do jeito que tem essa proporção hoje que elas estão com a gente há muito tempo mas o começo foi eu e o Marcio aí tem o Bartolomeu também que também chegou né ele tinha um projeto lá no 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 Pintim que mexia com a escolinha lá foi o Igor fez o convite ele veio entendeu e nessa época vocês trabalhavam que categoria nesse início aí então nessa época eu trabalhava até a sub-17 né era ele tinha um time de menina aí tinha sub-9 sub-10 sub-11 sub-13 sub-15 sub-17 já tinha essas categorias que a gente aí a gente foi acrescentou a sub-20 e a de 5 anos a gente tem até de 5 aninha agora a gente só tirou parou de mexer foi com as meninas porque a gente não tinha tempo não tinha gente pra até hoje a gente não tem gente pra mexer com elas mas as outras categorias tá tudo até hoje mas as meninas treinam com os meninos algumas as que estão hoje treinam junto com os meninos a gente não separa que eu acho que até é bom pra elas também a gente treina junto com os meninos porque eu acho que as grandes jogadoras né do futebol feminino começaram assim também jogando entre os meninos deu uma bagagem uma estrutura boa de atleta pra elas começa a pegar mais o contato é diferente né então começa a aprender também né o Adilson fala das dificuldades desse trabalho de base porque tudo na vida tem custo e a gente sabe que o trabalho de vocês também tem como que se resolve isso como é que é essa parte aí do financeiro principalmente ô Pança é eu poderia estar chegando aqui com um sorriso cá em cima né com um sorriso largo e falar assim nossa a gente são bem estruturados a gente tem ajuda a gente tem parte do jurídico ajudando a gente mas não tem não tem infelizmente infelizmente a gente depende muito de voluntários que se propõem ajudar é é a gente vai lá pede uma patrocínio e vai ajuda e às vezes a gente passa a gente passa por certa situação que a gente às vezes quer disputar uma competição a gente não consegue disputar uma competição fora da cidade que às vezes tem que ter um gasto e às vezes na hora que você põe na caneta fica muito pesado para os garotos né que eu não tenho condições de bancar uma competição sozinha para os moleques a entidade não tem condições de bancar uma competição para os garotos vamos fazer o seguinte vamos fazer uma pausa aqui e a gente volta que eu quero aprofundar um pouquinho mais nessa carência nessa necessidade né e da forma com que vocês se viram né para fazer esse trabalho maravilhoso que o palestra estrelas faz a gente volta já já jogos do próximo domingo dia 15 campeonato rural de Viçosa no campo da colônia às 13h30 turvence nobres 15h30 colônia e posses campeonato municipal de Teixeiras no campo do Castelo 13h45 Libertai Texas City às 16h mais Chester e Independente campeonato regional de São Miguel do Anta no estádio Manuel Rigueira às 14h Força Jovem Colseiro 16h Nova Vida e Juventus Copa de Bairros de Viçosa no campo da Barrinha às 14h pela Chave A Nova Era Grota dos Camilos versus Laranjal Escorpião e às 16h pela Chave D João Braz Violeira versus Bom Jesus Sagrada Família Sexto Torneio do Paraíso no campo do Paraíso às 8h30 Sapão e Nova Vida e às 10h30 Paraíso e Força Jovem Muito bem estamos de volta aqui com o programa na Arena com Pança direto da Arena Offbeat hoje batendo um papo com o Adilson treinador diretor o Adilson um pouco de tudo lá no Palestra Estrelas e a gente falava das dificuldades principalmente financeiras para a condução desse projeto Adilson então uma coisa é realmente complicada nesse aspecto é sim voltando ao assunto que a gente estava falando é complicado porque por exemplo eu vou dizer no meu caso e as pessoas que estão ao meu redor que são as pessoas que fazem o projeto funcionar a gente não recebe nada dos garotos não recebe não cobra nada dos garotos a gente só cobra valor de viagem passagem e a questão de alimentação eu falei assim repetindo eu poderia estar feliz mas a gente não está porque você mexe com uma coisa que era a parte jurídica era para estar mexendo você mexer com o adolescente tentando tirar da rua do meio de envolvimento de controlo tipo um pinhar de coisa evitando um pinhar de coisa e a gente às vezes a gente chega para pedir uma coisa e você toma porta na cara entendeu um projeto social que envolve a cidade toda um projeto social que o nosso lá ele não tem descrição de nada sabe tem quantas crianças hoje a Dilson o Panza nós temos uma faixa de umas 300 300 300 se você pegar e contar juntar tudo na faixa disso então o que acontece você pega todos os bairros da cidade e você pega gente de cidade de fora a gente tem menino de Heronis que treina com a gente a gente tem meninos de Polacanjo que treinam com a gente então e isso o que acontece a gente vai eu chego perto de você eu posso eu estou precisando de duas bolas você sabe que duas bolas não dá mas eu vou pedir ser duas não vou ter cara de pau de pedir ser 10 aí você vai me dar duas bolas eu vou coloco lá peço mais um mais duas é uma dificuldade enorme você manter um projeto social sem ajuda e a gente consegue com luta esforço dedicação amor que você tem que fazer porque você gosta teve um teve um período que as escolinhas de Viçosa recebiam subvenção da prefeitura não existe mais nenhuma ajuda do poder público não 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 existe ajuda se a subvenção foi cortada entendeu a gente não recebe nada é é igual eu te falando a gente vai correr atrás de alguma coisa é uma dificuldade danada eu acho que não deveria ser né eu acho que deveria ser um trem mais viável para você conseguir as coisas se você não consegue aí você fica dependendo de ajuda de terceiros né que nem a gente está para fazer uma viagem agora dia 14 10 tem que ficar um dia inteiro um dia da semana quase dia das crianças né semana o dia todo futebol para os moleques aí você bate na porta de um bate na porta do outro não consegue e aí você tem que ficar o que é mais difícil nesse caso é transporte o que é mais difícil transporte o transporte o transporte que pesa entendeu o transporte que puxa eu estou querendo disputar uma competição aí sabe uma competição só de competição são quase 500 reais de arbitragem beleza mas aí você tem que pagar quilometragem para juízo você tem que pagar 600, 700 reais de descrição o projeto não tem isso e aí o Vissor não te proporciona uma competição de acordo a verdade tem que ser dica aí você vai ficar o menino não gosta de ficar treinando ele quer jogar ele treina mas ele quer jogar aí você às vezes você tem que ficar inventando ou você está tentando marcar amestoso não para não deixar o menino escapar porque você escapa aqui do projeto caiu na mão do outro lado você entendeu então eu só treino o jogador perde o menino perde a motivação exatamente não tem motivação é que nem esses dois garotos que você acabou de entrevistar aí esteve lá com a gente ele esteve lá com a gente eu até fiquei feliz de estar falando da gente então é um trabalho bom às vezes não pode ser de alto nível mas é um trabalho bom e além de transformar um jogador eu transformo um cidadão eu transformo um cidadão então eu gostaria tipo assim pessoal empresário da cidade pessoal da nossa cidade olhasse mais para isso poder público olhasse mais para isso porque é difícil é difícil você acompanha nós você sabe é difícil quais são as categorias que vocês têm hoje hoje a gente temos a categoria de 5 anos nós temos sub 9 a gente tem sub 10 a gente tem sub 11 a gente tem sub 13 sub 15 sub 17 temos sub 20 e temos o palestra João domingo de manhã que é o adulto que é jogador formado da escolinha que vence a idade a gente traz ele no domingo de manhã e fora os outros que já não estão com a gente jogando nos times da redondeza aqui da cidade é o único trabalho que tem isso porque o jogador a partir do sub 20 ele fica solto no palestra ele tem a opção de jogar no palestra do júnior tem ele tem a opção porque o que acontece na hora que sub 13 sub 11 sub 15 o jogador está em formação ele está se formando ali aí na hora que chega 17 15 17 e 20 a hora que você está abraçando ele aí você vai e larga ele que está errado aí você tem que pegar ele aproveitar o que ele disse que você fez quando ele está aproveitar então a gente vai não larga o Adilson o futebol tira realmente criança da rua porque a gente vê falar muito isso que isso é fato tira tira planos direciona tira direciona hoje eu tenho eu tenho um grupo no whatsapp é da primeira equipe do palestra que a gente formou ó que legal 9394 que foi campeão aqui foi vice campeão aqui depois foi campeão da copa unimente da copa multi teams tem um grupo com isso e a gente conversa até esse dia tem um vídeo que eles postaram lá eles contando o caso do que eu fazia com eles sabe os treinamentos um é advogado outro é formado em negócio de 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 comércio não mora aqui de Sorda mora em Ubar mora em Ponte Nova outro mora quase bem no sul de Minas tem outros que moram em DH então transforma transforma e eles falam isso que ajudou muito ajudaram muito eles porque a maioria dos nossos jogadores que passaram com a gente lá dessa categoria a maioria deles estão direcionados eles estão direcionados e eu fico feliz demais sabe fico feliz demais deslembrar disso sabe que nem eu fico vendo você tem até o filho do Jota hoje entendeu o Sérgio e aí você fica assim cara os moleques tem uns já tem até filho sabe que nem o último que nasceu há pouco tempo agora foi do Felipe Mancha aí mandou uma foto pra mim ele falou comigo assim seu neto nasceu sabe você entendeu então querendo ou não é uma coisa assim se fosse tão ruim eles não tinham esse carinho comigo sabe então é um trem que eu vivencio muito isso porque o Jordão meu filho jogou com você exatamente e mantém o respeito o carinho com a sua pessoa esse aí é um é um também né porque é por causa esse é o filho não mas é um que eu tenho um carinho danado com ele porque ele chegou comigo de um jeito e saiu do outro entendeu ele chegou de um jeito e saiu do outro até o último jogo agora que nós fizemos contra ele não sei se começou com você lá porque ele estava jogando no time de igreja de samba ele até foi expulso eu chamei a atenção dele ele jogou contra mim eu chamei a atenção dele né e eu tenho essa coisa comigo teve um também de Teixeira e está jogando no time ao contrário ele fez uma agressão e eu chamei a atenção dele eu tenho que chamar a atenção dele não é porque é aquela cria um laço né exato você entendeu Adilson para quem está acompanhando a gente de casa agora vamos supor o empresário eu quero ajudar o palestra como fazer isso quem procurar de que forma vocês podem receber essa ajuda então Pança a gente tem Facebook a gente tem Facebook tem uma página no Facebook a gente tem Instagram o Instagram também é a mesma que é a Associação Associação Palestra Estrela Associação Palestra Estrela no Facebook tem meu contato lá os dois lá tem meu contato e se não tiver jeito de entrar em contato é só ir lá no Bom Jesus Qual que é o dia do treinamento lá e o horário Essas semanas agora a gente está dando treino durante a semana não a gente está dando só durante o sábado só no sábado só no sábado a partir das sete e meia a gente começa aí vai até uma hora duas horas é só ir lá no campo ver nosso projeto ver as crianças vão que acompanham o trabalho exatamente conhecer eu gostaria eu gostaria que o pessoal fosse lá ver conhecer entender o que a gente está falando aqui entendeu porque eu posso também muito chegar a gente tem que chegar falar um pouquinho as coisas e chegar lá e o treino é diferente mas quem foi lá sabe que não é entendeu então a gente o que a gente traz é a pura verdade e a gente depende de ajuda mesmo não tem vergonha de falar a gente precisa de ajuda a associação palestra estrela precisa de ajuda primeiro pança porque senão tem hora que a gente não aguenta a gente não aguenta porque é muita coisa muita coisa para poucas pessoas sabe que nem você falou da avó Isabel ela que mantém os uniformes organizados muitas vezes a gente não tem dinheiro para comprar um sabão aí vai atirar no bolso tudo tem um custo entendeu então digo assim a gente não está fazendo uma coisa só para mim eu não estou fazendo um negócio só para mim eu estou fazendo uma coisa para a sociedade também e quanto mais menos crianças tiveram a sociedade na rua ocupando a cabeça menos crime menos violência exatamente entendeu e não é só futebol isso é vôlei no basquete no estudo então a gente tem que um mau jeito de parar com isso essas violências que nem a violência desenfreada então se não tiver alguém para ajudar e o pessoal entender que precisa disso não sabe a gente não vai parar legal nós vamos agora curtir o baú do pança é um momento reservado às grandes equipes do futebol de Viçosa em todos os tempos no baú do pança de hoje o Ari Barroso de Paula Cândido do ano de 1988 esta equipe aplicou a sonora goleada de 20 a 0 na equipe do São Vicente em pé Marcelo Paulo Inácio Kennedy Luiz Carlos Edu Nilson e Chitão agachados Pantera Gelson Carlinhos Mimil Hermininho Wilsinho e Vieirinha muito bem estamos de volta aqui depois de curtir o baú do pança para as considerações finais do Adilson que nos honra muito com a sua presença aqui hoje Adilson as suas considerações finais então Pança eu gostaria primeiramente de agradecer o convite que você nos fez de estar aqui falando do nosso projeto e pedir as autoridades de Viçosa os poderes jurídicos de Viçosa olhar um pouquinho mais para esses projetos sociais senão daqui a um tempo não vai ter porque chega um certo tempo que você vai desanimando vai desanimando você vê muita coisa acontecendo e o pessoal não está nem aí e mandar um beijo para a família bota amizade nisso Dona Isabel Marli Roseli um abraço para os meus atletas os que já estiveram lá e os que já estão e não mais agradecer a Deus e a gente dá força para a gente continuar fazendo legal quero aproveitar a oportunidade um beijo no coração da família bota amizade nisso Val Bebel Marli Mônica Léo todos lá sintam-se abraçados tem meu carinho e meu respeito eu esqueci dos nossos amigos lá também o Bartolomeu o Cristiano que agora está com a gente você conhece gente da melhor qualidade o Cristiano o Léo o Du que está ajudando a gente lá o pai de uma criança lá que está ajudando a gente e o Pesão que tem uns os filhos treinando com a gente e ele diz quando está ajudando a gente lá e todos os pais que estão lá no sábado ajudando a gente legal meu parceiro obrigado né e teremos aqui outras vezes um palestra conosco aqui com certeza se chamar a gente vem entendeu gente um abraço cerro por aqui mais um na Arena Compança até a próxima tchau